O Cosme, ele deve estar com o quê? Com uns 40? Hã? Com uns 40? Quanto? 42. E o negócio do treinamento, você já falou do treinamento, e quando é que tu começou a pegar essa moral lá com eles, desde o começo foi indo, e como é que está a situação hoje, como é que a posição que tu está, quanto tempo depois, a academia que tu está ainda é a mesma que tu começou, como é que foi? Como lutador eu fui na Sassiprapa, que era em Bangkok, eu fiquei em torno de 4 anos e pouquinho em Bangkok, lutando e competindo, daí chegou uma época que eu estava meio que desanimando, não da luta, mas era uma época muito difícil, o estrangeiro não tinha muita abertura para nada, o talandês não te dava muita oportunidade, era difícil eles verem você com uma perspectiva de que ia dar dinheiro para eles, ou alguma coisa, e era uma outra realidade, era totalmente diferente, não era hoje em dia que o mundo globalizou mais eles ali, eles estão mais abertos para o mundo, e daí eu já estava meio desanimado, daí eu recebi a proposta de ir para o quê? Para essa academia que eu estou, do dono, se eu queria ir lá, ficar lá, ajudar, porque eu já era um lutador experiente lá, eu já estava lá há 4 anos e pouco, já tinha bastante luta, e ele estava abrindo a academia, ele disse, pô, você não quer me ajudar aqui a tocar as coisas, me ajudar, nem tocar as coisas, mas ser um lutador e cuidar dos meninos, tipo, ver os meninos treinando e tal, daí, beleza, ele tem quantos anos esse aí, esse cara aí? Ele deve estar quase com uns 40 agora, por aí. 40? O que você está falando? Estou falando do cara esse que tu te convidou, o dono, o dono da minha academia, isso. 40? É. É novão então? Gente finíssima. Como é que eu não leio? Clayton, Clayton. Mas é brasileiro? Brasileiro também. Ah, brasileiro, ah tá. Eu conheci ele do nada na Tailândia, entre amigos, e daí ele, um dia, eu tinha lutado, eu e o Josh, os caras chamaram, tem uns amigos nossos, vamos dar uma volta ali depois da luta? Vamos. Depois da luta eu conheci ele, ele falou, porra, como se mantém em contato? Ele é de onde? Ele é de Goiânia. Goiânia. Daí ele falou, eu tenho vontade de abrir uma academia, daí eu falei, ah, beleza. Mas tipo, porra, eu falei, o cara vai abrir uma academia? O cara vai abrir uma academia aqui no meio da Tailândia. Daí ficou, daqui a pouco eu vi, ele já tava com tudo projetado, e ele me chamou, e eu fui visitar primeiro, daí voltei pra Bangkok, daí negociei lá com a minha academia pra sair deles, né, porque eu já tinha, eles me liberaram, eu treinava de graça lá, eu tive que pagar uma grana pra eles. Como era a luta dessa academia que tu treinava? Saciprapa. Saciprapa. É, Saciprapa. É uma das coisas... É tradicional, é muito antiga essa academia. Antigona, e qual é uma das, uma que é muito tradicional? Como é a luta? Saciprapa, mas hoje em dia elas não são tão grandes, mas as academias grandes hoje em dia que é muito forte, a Pet Indy, Piquei Sunshine... Eu fui lá com o mestre, eu não lembro aonde eu fui, velho. Você deve ter ido na Piquei Sunshine, não foi? Eu não me lembro, velho. Eu sei que eu fui, eu treinei lá também. Eu cheguei a treinar. Lembra como é que era? Treinei lá. É um negócio, um lugar bem simples, tinha um ringue ali, eu posso achar aqui pra te mostrar. É, eu vou saber, academia, se você mostrar, eu vou saber. Mas é muito, foi muito legal a experiência lá, a gente treinou, eu acho que um dia ou dois dias no máximo, assim, não foi muito não. Daí ele, daí eu fui, daí ele abriu essa academia, ele decidiu me chamar e eu fui. Daí nisso eu fui lutador nessa academia, eu fui na academia, eu fui lutador por um ano, pô. Só que como a academia era muito nova, o treinador era o Manop ainda, que é famoso no Manop. E tava todo mundo, era tudo muito novo ainda, não tava todo mundo com esquema de promotor, de casar as lutas ainda, tava tudo muito no começo, assim. Daí tava caindo muita luta minha. E em Bangkok eu tava acostumado a lutar direto ainda. Daí eu comecei a me cuidar desanimada também. Daí... Os meninos me seguiam muito, assim, porque eu era um dos brasileiros mais antigos lá na Tailândia. Eu sempre fui muito duro, muito rígido com a molecada, assim, sabe? Desde moleque, desde moleque. Eu sempre fui muito sério. O Djavá é que fala que tu era o... O Djavá é mais velho que eu e ele me chama de irmão mais velho, entendeu? Aí dos nossos, eu lembro se eu lembro desse lugar aí, ó. É que eu fiz um filme lá, fui gravar o Kickbox Retaliation, daí eu fiquei duas semanas. Gravou eu, Van Damme, quem mais tava... Eu lembro da época que você foi. É, eu fui lá, foi muito rápido. O Minotauro foi também, não foi? O Minotauro eu não sei, acho que foi depois, eu não me lembro, não sei se foi pro mesmo filme, não. Não sei se foi, mas... Você acredita, eu conheço o treinador que tá te treinando, mas eu não sei que a academia é. Deixa eu mostrar outra, de repente, tem outra foto. Eu conheço o treinador que tá te treinando. É, aí eu fiquei duas semanas lá fazendo o filme, daí a gente aproveitou, ah, vamos dar uma... Vamos fazer conhecer esse lugar aqui, dar uma conhecida, treinar com o pessoal. Olha aqui, ó, vestura, assim, ó. É. Nossa, eu conheço o treinador, esse treinador faleceu. Ah, é? É, o que tá treinando aqui, isso aqui. É. Só que eu não sei qual que é essa academia, essa academia dá pra ver que é bem pequena de... É bem pequena, é uma coisinha de nada, assim, é só o ringue ali... Ah, só a Sub-Saya. Só a Sub-Saya, eu conheço a academia. Mas ela é bem pequena, essa academia. Só tem o ringue e o saco, assim. Isso, e deu. É, é isso aí. Só a Sub-Saya, eu sei que... Mas eu nem sei se essa academia ainda tem ainda. Eu acho que nem tem mais essa academia. Nem tem mais. Eu acho que não. A gente foi no Lupini lá, como é que é o Lupini? Lupini. Olha aí o Lupini, ó. Isso. Olha aí, ó. Massa. Tá rateando ali, ó. Foi legal pra caralho, velho. Que experiência. Eu vi ali, tava escrito ali o nome da academia, mas daí eu reconheci a academia. E aí, o que tu tava falando ali sobre a academia que tu tá agora, como é que é? Então, daí ele abriu, e era muito novo, e daí... E daí tava caindo luta direto minha, assim, e daí eu tava me dizendo... Ah, só que a molecada me seguia muito, tipo... Ainda não tinha um sistema de treino. O Manop é muito bom treinador, sempre foi. Muito técnico, tudo. Só que a gente tava meio que no formato da academia, começar a funcionar. Só que daí os meninos viam eu indo dar tiro. Daí todo mundo ia dar tiro também. Tipo, eu era... Meio que o exemplo da molecada ali, tipo, os moleques me seguiam. E tinha um... E a organizada, tudo italandês? Ou tudo estrangeiro? Tinha uns dois italandês e o resto tudo brasileiro. Ah... Nessa época era muito brasileiro na academia. Porque a gente abriu e a gente trouxe uns moleques do Brasil, assim. Ah, entendi. Fizeram uma... É, tipo, tentamos botar, pra introduzir. No começo a academia era muito brasileira, assim. Hoje em dia tem gente do mundo inteiro, é diferente. Tem bastante italandês, bastante tudo. É muita gente. É mesmo, velho. Recebe muita gente do Brasil. Porque irado pelo mundo inteiro. 60 cabeças no treino, assim. Não pode ser. É mesmo? Hoje em dia a academia é uma das academias mais famosas do mundo, assim, dentro do Muay Thai, assim, sabe? Que irado, velho. Daí... Faz quanto tempo já que existe a academia? Dez anos. Dez anos. Vai pro 11 agora, dia 3... 3 ou 13? Não, 3... Agora, começo de dezembro, vai pro... Vai pra 11 anos. E... Cardô. Aí, ó. Cosmo. Dos nossos, dos nossos. Hoje em dia... Eu não conheço o Cosmo, Alexandre. Eu não conheço ele, não. Hoje em dia é um grande amigo que eu me tornei. É um cara que é engraçado. Brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. É uma das maiores... Nem vou falar como brasileiro. Foi um dos maiores estrangeiros no meio do esporte. Foi um dos primeiros gringos a chegar num nível muito alto e... Luta ainda, não? Se destacar. A última luta fez o campe comigo e nocauteou e se aposentou. Mas tá me falando que tá talvez querendo fazer mais uma. Quantos anos? Quantos anos? Putz, o Cosmo, ele deve tá com o quê? Com uns 40? Hã? Uns 40? Quanto? 42. Não, mas 42, mas tá assim, do mesmo jeito. É mesmo? Parece um bonequinho do comando de ação. Da verdade que o Cosmo é? Ele é de Santos. De Santos. Santos. Acho que ele é de Praia Grande, né? Mas sempre treinava em Santos. Mas mora onde hoje? Agora mora na América. Mora na América há bastante tempo. E é um cara que é engraçado. A gente teve... Ele fala muito disso. Ele já... Desculpa, a gente teve um problema quando a gente era... No começo da nossa história, assim. Porque ele já era um nome muito alto e ele tinha feito um comentário, assim, tipo... Como é que ia... Como é que alguém ia sair do país pra ir treinar com o brasileiro na Tailândia? E hoje ele comenta muito disso, entendeu? E ele se desculpou hoje em dia e ele veio treinar comigo. Pra você ver, né? Como as coisas mudam, né? E como as pessoas... Entendeu? E hoje em dia é um grande amigo e a gente se fala todo dia. Pô, e é uma pessoa que eu... Pô, eu vou ir lá visitar ele agora na América, quando eu for pra América. É dos nossos a futa, né? Show. Que legal, que legal. O irmão dele é muito bom também, né? O Toquinho. Ah, o Toquinho é isso mesmo. O Toquinho é muito bom, né? Um, 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 um...